No Brasil, o mineiro Chico Xavier. Pela primeira vez, uma câmera de reportagem entrou no quarto de Chico Xavier. O homem que pregava o amor era vigiado por câmeras, policiais armados e uma cerca eletrificada. Você vai ver o depoimento da mulher que no domingo passado acompanhou os últimos minutos da vida de Chico. Imagens de uma luz misteriosa que apareceu perto do médium e outros segredos que nossa reportagem revela a partir de agora. A multidão que esta semana se despediu de Chico Xavier em Uberaba acredita. Este homem falava com os mortos. Olhos fechados, mãos rápidas. Assim nasciam as cartas que, segundo Chico, eram ditadas pelos espíritos a seus entes queridos aqui na Terra. Em outubro de 1985, o sargento reformado da polícia militar Francisco de Paula Dutra foi assassinado com tiros e facadas em Perdizes, a 100 quilômetros de Uberaba. A mulher e a filha do policial foram até Chico Xavier e receberam uma carta de 33 páginas em que Francisco fala do crime, diz que sente falta da família e cita os nomes dos filhos. A gente tinha mudado para cá e ele deu uma mensagem, ele estava com oito meses que tinha falecido. Então a gente não conhecia ninguém aqui em Uberaba. Ele não sabia do crime? Não, ele não sabia do crime não. A senhora nunca falou para ele? Nunca falei. Você está convencida de que foi o seu pai que mandou aquela carta? Não tenho certeza. Não tenho a menor dúvida, nunca tive a menor dúvida disso. Há 25 anos, a atriz Nair Belo recebeu uma carta do filho Manuel Francisco, morto num acidente de carro em São Paulo. Manuel citava pessoas das quais a família nem lembrava. As pessoas que são citadas na carta são pessoas que já tinham morrido há muitos anos e que meu marido, que era de Limeira, teve que ir lá em Limeira e perguntar para minha sogra, para a tia dele, quem eram aquelas pessoas, porque ele não lembrava e elas confirmaram. Uma das histórias mais extraordinárias de Chico Xavier ocorreu em Goiânia, em maio de 76. Um juiz aceitou o depoimento de um morto e absolveu o acusado. José Divino brincava com o revólver. Disparou e matou o amigo Maurício, então com 15 anos. Os pais de Maurício, revoltados, queriam a condenação de José Divino. Uma carta psicografada por Chico Xavier chegou às mãos do juiz Oemar de Bastos, hoje aposentado. Na carta, Maurício dizia que o disparo fora acidental. O tiro me alcançou sem que a culpa fosse do amigo. Quando eu analisei aquela mensagem com o depoimento de José Divino, eu vi que aquele ali tinha que ser dado um crédito. Foi eu que dei o crédito. Os pais da vítima aceitaram o veredito. As mensagens dele, a maioria delas era em defesa do José Divino. Ele queria livrar o José Divino. Então foi o morto, falou, eu acreditei na palavra do morto. O Tribunal de Justiça de Goiás anulou a sentença do juiz. José Divino foi levado a júri popular. E acredite, os jurados também decidiram que a mensagem de Chico Xavier era autêntica. O autor do disparo foi absolvido pela segunda vez. Chico Xavier psicografou 400 livros com textos atribuídos a escritores mortos, como Augusto dos Anjos e Humberto de Campos. Não recebeu os direitos autorais dos 30 milhões de exemplares vendidos. O dinheiro foi para hospitais, asilos e creches em todo o país. Esses livros nunca me pertenceram. Eles pertencem àqueles que os ditam ou escrevem, ou escrevem através de minhas mãos. Durante décadas, Chico Xavier distribuiu dinheiro e comida entre os pobres. Era irmão dos miseráveis e dos cérebros. Atraía os desesperados e também muitas mentes perturbadas. Houve casos em que Chico foi ameaçado dentro de casa por pessoas armadas. O acesso à casa de Chico Xavier sempre foi muito restrito. Inconformados, alguns admiradores já chegaram até a pular o muro na esperança de ver o médium. Mas este é um dos espaços mais vigiados em Uberaba. Chico vivia cercado por câmeras de vigilância. Uma cerca eletrificada foi posta em volta da casa. Este policial civil conta que já livrou o Chico Xavier de vários intrusos. Que tipo de caso mais grave que você já teve aqui? É um descuido. Ele pulou o muro quando eu cheguei. Ele estava na beira da cama do Chico. Aí eu tive que pegar ele à força e tirar. Estas são as últimas imagens da vida de Chico Xavier. Duas semanas antes de morrer, ele pediu para visitar a cozinha onde é preparada a comida dos pobres. Muito bem. Perguntei se está cheiroso. Eu ia me dar as crianças. Eu ia me dar as crianças. Eu ia me dar as crianças. Na volta para casa, o último passeio de cá. As mulheres gostaram muito do senhor. É. Estava muito ruim. Aos 92 anos, cego de um olho, debilitado, problemas no coração e nos pulmões, Chico andava de cadeira de rodas. Dinorá, companheira fiel durante 40 anos, cuidava dos remédios do médium. E ele toma um vinhozinho de vez em quando? Toma uma colher de sopa. Todos os dias? No primeiro dia, ele achou força. Agora, ele até acha bom. Pela primeira vez, uma equipe de TV entra no quarto do maior líder espírita do Brasil. Um quarto simples. A cama e o santo sobre o armário. Uma mania. O velho Chico só dormia com os sapatos à cabeceira. O sapatinho do senhor está aqui no cantinho. Está bem? Aqui, olha. Viu? Dias depois. Uma quarta-feira, 26 de junho. Esta é a última imagem de Chico Xavier antes da morte por parada cardíaca no domingo. Como é que foram os últimos minutos do Chico Xavier? Ele teve uma morte serena? Teve, sim. Antes da sua morte, ele estava sentado naquele lugarzinho de sempre, tomou seu lanchinho com as brincadeiras que ele sempre tinha, né? Aí, levei para a cama, continuou brincando, me pediu um pouco de café bem quente, ainda brincou de novo. Obrigado, minha rainha, que ele me chamava sempre, né? E no finalzinho, ele só pôs a mão para cima e fez uma prece. O ator Caio Blais esteve com Chico no sábado. Voltou ao Uberaba assim que recebeu a notícia e ficou até o interno. Era uma mistura de dois sentimentos. Era o sentimento de saudade, essa tristezinha, da saudade da gente amar muito. Mas também a alegria de saber que ele é um espírito iluminado e enorme e que estava ali aprisionado num corpinho que não possibilitava mais ele de estar trabalhando, de estar se comunicando. Então, eu acho que para ele a gente sabe que é uma libertação. A doutrina espírita nasceu na França. Foi criada por Allan Kardec. Hoje, só no Brasil ela tem força. O último censo do IBGE diz que são espíritas 2 milhões e 300 mil brasileiros. Mas, a julgar por essas imagens, o número de simpatizantes deve ser muito maior. 150 mil pessoas foram se despedir de Chico Xavier. Muitas tocavam a mão direita do médium, a que ele usava para psicografar suas mensagens. Depois, faziam o sinal da cruz dos católicos. O homem que ajudou a criar no país a maior comunidade espírita do mundo, dizia que tinha um guia espiritual, Emmanuel. É a essa entidade que caberia escolher um sucessor para Chico Xavier. Mas, os dirigentes espíritas brasileiros não acreditam que alguém venha a ocupar o lugar do mineiro nascido em Pedro Leopoldo. Não há, a nosso ver, nenhuma preocupação quanto a eventuais substitutos. Temos, sem dúvida, na doutrina espírita, muitos outros colaboradores. Agora, sem dúvida alguma, Chico Xavier é uma contribuição enorme que a providência divina dá para todos nós. Amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre. E agora, um mistério que intriga os espíritas de Uberaba. É a história de uma luz que, segundo o médico de Chico Xavier, salvou a vida do médium no ano passado. Junho de 2001. Chico está internado com pneumonia. O estado dele é muito grave. No quinto dia de internação, durante uma filmagem, um ponto luminoso passa em alta velocidade diante da lente. Viu, gente? O fez de Miu se divide em dois e depois se une. Deste ângulo, parece passar em frente à janela do quarto em que Chico está internado. Seria algum reflexo? Um pássaro? Algum defeito no equipamento? Na hora em que esta filmagem foi feita, o estado de saúde de Chico Xavier se alterou. Foi daquele momento para a frente que ele passou a melhorar. A febre desapareceu, a sua respiração melhorou e ele ficou mais alerta. Não tenho nenhuma dúvida que houve do mundo espiritual, como se diria, uma nova etapa, um novo tempo de vida para o nosso querido Chico. No ano que vem, você vai ver o que dizem os especialistas sobre esta imagem. Talvez o último mistério de Chico Xavier. Chegou a hora de um convidado surpreendente.